Configurou tudo Welcome to what we did to the guy I'm trying Não, tá indo Estranho não Oi Foi Foi Tá, então, pra quem tá desatualizado A minha mãe, ela já criou uma roupinha Vocês estão vendo a tela dela E ela já tem um cachorro e um gato que eu dei pra ela É, eu choquei o cachorro, mas eu queria um gato É, aí eu dei um gato pra ele Que eu sou gentil É, e ele é da família, então Se quiser eu pego o gato e roubo pra mim Não As pessoas não querem Tá, e agora? Onde é que a gente vai, Mariana? Socorro Tá, agora? Ele pediu pra ir pra escola Tá vendo aquele com o sinalzinho ali? Então, a escola Gente, eu ando devagar, tá? Porque eu sou meio lenta Eu não saio andando por cima das coisas Mentira, eu tô em cima de uma locomotiva Nesse exato momento Como é que eu saio daqui, socorro? Aqui, espaço, espaço, você pula Ah, tá Aí você anda pra frente Então eu tenho que pular e andar pra frente? Como é que é isso? Agora eu pulei em cima da casa Não, opa Posso ensinar? Eu adoro ensinar dela Porque ensinar dela é pegar as coisas e fazer Tá, pera, deixa eu fazer aqui Isso não é ensinar, gente Tá, então, tá Pera, ó Você clica aqui Aí você pula Aqui é o espaço Espaço Pula Aí você anda pra frente Quando você fica assim Em vez de você ficar Você fica direto Tá Aí você clica no espaço e você pula O espaço pula Pula, 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 pula Pula, olha, pula E o mouse me dá a direção Isso Entendi O mouse faz você ir pra cima e pra baixo Bora lá Você vai pra frente e vai pra cima Você vai pra trás e vai pra baixo Você vai pro lado Esquerda vai pra direita e pro lado A direita vai pra esquerda Ah, é difícil, entendeu? Precisa de coordenação motora Sim Tá, agora vamos pra escola Pois é, agora tu me deixou desorientada Onde é que é a escola? É esse negócio vermelho? É esse negócio vermelho Ai graças a Deus Abriu a porta, posso me jogar pra dentro? Pode Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa Deve tá rindo de mim, né? Não Ninguém tá assistindo a Polícia H Tá ok Tá Tá funcionando, Mariana? Sim, tá funcionando E agora eu vou aonde? Não A Polícia H Mariana, por que eu não consigo virar a câmera? Porque eu tenho que clicar nos dois ao mesmo tempo Eu tô fazendo isso E pronto Para de desclicar, mãe Você tem que clicar Você tá clicando enquanto você gira Ah, e agora eu vou pra onde? Agora você vira a câmera pra trás Porque você andou pro lugar errado Ah, tá Entendi Ó, olha eu aqui, olha Olha eu aqui, ó Como é que adivinha pra onde é que vai? Ah Aqui, ó Aqui é o lugar que você tem que ir Ele pediu pra dormir, pra comer e pra beber água Entendi Ah, ó Aqui é pra dormir Você pode escolher alguma caminha pra ele dormir Ou pode tirar Ganha mais dinheiro, gente O que é isso que tá aqui pra isso agora? Então, essa mochila Clica naquela setinha ali, ó Aonde? Cetinha? Não tô vendo a setinha não Cetinha não Esse xizinho Esse xizinho Esse xizinho Só pra fechar Isso Tá, adestrador Agora você vem e coloca ele na caminha Qual delas? Qualquer um O que você quiser Ai, quero uma rosa Não tem rosa Ah, não tem rosa assim Não tem rosa assim Aqui, então coloca na rosa Como é que eu largo ele, gente? Acho que eu só não vejo Ó, vai ali, ó Na negocinho Aqui? Dormir? Isso Dormir e aí coloca a gada das neves Até porque não tem a outra, né? Né? Tem que esperar, calma Sonolento Agora você espera ele Quem é o adestrador? Não sei o que que tá aí falando Blá, blá, blá E aqui para o bebê E agora eu faço o que aqui? E agora você vai consertar a câmera Que a câmera não tá consertada Hum não, mais pra cima, mamé acho que abaixo vai ficar mais ruim Ê!! Aí eu olho de cima Agora você clica no E Ou aí mesmo E vai pegar Anda pra frente E ali vai ter os pratinhos pra você colocar Anda mais pra frente Pronto, agora tem os dois na sua posição Você coloca ele pra comer E volta pra beber Ai que fofo, olha lá Ele é recenunciado Agora eu vou colocar um chefão Pra ele lá no hospital Agora você vai no outro Espera ele comer, gente Mas ele já comeu, já sumiu a bolinha Pai, agora? Agora você pode ir pra beber Beleza Minha mãe tá aprendendo coisas Depois você quer tentar ir pro Tower? Não, obrigada E agora? Foi, já foi, né? Isso, agora você clica nele Na mãozinha Isso e vai ter Pegar Agora ele pediu pra tomar banho Você Você sai Sai da escola Sai da escola Ai, tem que sair da escola? Sim Não, Felipe Tá na descrição O server Sei lá Porque o povo não quis entrar E agora, Mariana Como é que eu faço pra ir pra lá? Ué, vira a câmera Não, pra esse lado não Pro outro Onde tem a porta Sempre que tem essa porta aí branca Ah, tá Sempre que tem essa porta aí Que abre quando você chegar perto E é branca no final Tipo, além Você se joga Fui, gente Fui, me joguei Pronto Sai pra rua Tá, agora Olha eu aqui Que eu vou abrir aquela porta Pra gente ir lá Pro meu Pé Porque não tem como tomar banho na rua Sério? Sim Eu posso entrar pro outro lado? Oi E Andrew Games Dá um oi pro Andrew Oi Viu como é que é? Ah, mas eu sou retardada Desculpa Eu sou um retardatário, gente Eu sou Tá, tá Você não retrona a porta Ai, gente Que situação Cadê a droga da porta? Eu posso entrar nela Pro outro lado? Agora você tem que clicar no E, mamãe Você não só entra na porta Tem que clicar no E Ah, eu tenho que clicar Ah, tá Entendeu? Viu? O povo não me explica as coisas, gente Eu tô aprendendo Ah, bora E agora? Aqui na frente Agora você vem Vai lá naquela porta Onde você sempre quis Depois você quer E conhecer as outras partes do prédio Como é que é? Agora eu vou Subo aqui Isso Agora você também pode agitar a câmera, né, mamãe? Você tá andando por esses negócios É melhor pelas Ela não Me escuta Ai, eu não sei, gente É pela câmera daqui Tá Por essa daí não funciona Isso Ah, faz isso Pra não ficar aparecendo esse troço aí Outra vez Outra vez Pronto Sumiu Agora você tem que ir naquela porta ali, né, mamãe? Ah, tem 16k Gente, muito trabalho Eu já permiti O server tá na descrição Tá bom Vou mandar de novo O povo bonito Aí, clica no E E Abre a porta E Eu posso mandar o link do server rapidinho? Pode Claro Com certeza Gente, vem jogar comigo Ai, mamãe Gente, não dá atenção não Eu sou noob Eu sei o que é noob Eu só não sei Tá, agora Eu vou mandar pro meu pai o link Pra ele colar E copiar aí Isso Pronto Cadê? Aqui Não mandou Por que que ela não tá mudando? Caramba Por que que ela não tá mudando? Tô ficando com ranço Não tá mudando essa corcalinha Tô ficando com ranço É pra mandar Não entendeu o que é pra mandar, não? Não, não entendeu o que é pra mandar Tá, e agora Gente, eu preciso Ali, eu preciso alimentar meu pet Né? Preciso alimentar O que que ele tem que fazer agora? Tem que dormir Ele tá sonolento Não, o que mais? Não, ele tem que tomar banho ainda Ah, ele tem que tomar banho Como toda boa criança Ele vai tomar banho Depois vai dormir Tá, gente Eu vou mandar aqui o link É, vai ser por outra conta mesmo Mas esse é o link aí do server Tá Agora vamos continuar Agora ele tem que tomar banho Posso fechar aqui? Pode Não fecha Isso Agora se a gente tem a câmera de novo Porque você tá olhando muito pra baixo Tá nem sei Onde é que eu tô? Ah Tá olhando um tapa Agora vai pra cá de novo Vamos lá É o caminho que a gente tinha feito antes Não sei O que que é? O caminho que a gente tinha feito antes Posso colocar o meu ali? Pode Ah Eu tô sempre assim O que que ele vai fazer? Tomar banho Ai Na banhinha Tá bom Você viciona da tua câmera assim É que eu não sei como é que é A minha câmera Vocês é que tem esses atos estranhos É Então Andar com a câmera É assim ó Entendi E você Vocês gostam de vê-la Tipo tem uma visão de cima né Entendi Isso é bem melhor Ih Virou filhote Virou filhote Mamãe Ah mas eu sou muito ligeira viu Ah e agora? Tá Agora você vai Do outro lado Que tem piano Pra ele tocar E pra você ganhar Como é que eu tenho que pegar ele? Ele tá pedindo pra dormir Não é isso? Tá um oizinho ali Dormindo Não Não Mas ele tá pedindo Ó é aqui em cima que você vê Tá O que que ele tá pedindo? Pega ele no colo Ele tá pedindo pra ir no parquinho Só que ele não vai pra quem Pra que eu pego ele? Ah pega Isso Como a gente é preguiçosa A gente não vai no parquinho A gente não né A gente vai no piano mesmo Mas depois a gente vai explorar o mundo Onde é que tá o piano? Ó ali Vai por ali Pode mostrar esse monte A som Atividade de dança Por favor? Sim senhora Obrigada Agora você vai pra cá Ó Isso Agora você vai pra lá Vai fazer Vai 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 Ela tá rindo Porque eu não sei correr Eu só sei andar Ai Isso é maravilhoso Tá vendo como é que eu me sinto Quando eu estou te ensinando matemática Ai Isso tá perfeito Desculpa Chujuba Para de mear Tá querido E agora Agora eu sei Pra ele pedir pra ele Me dormir Por que que eu não vou fazer nada Estou em live Pra quem que tu tá escrevendo isso Oi Mário Também quero falar aqui gente Como é que fala Clica aí e se escreve Oi gente Sou noob É assim que se escreve noob Fala pra mim Como é que escreve o nome Pelo amor de Deus N O O B Gente Ela é muito simpática Que essa pessoa Quero que você seja da minha família Ela vai A gente tá vendo Ó Aceita aqui o pedido da menina Obrigada Maria Rita Beijo Ai peraí que eu tô rindo aqui Mãe Você tá perfeito Maravilhoso Ai Desculpa Eu ia escrever noob com mub Muito bom Oi Ana Júlia Oi Ana Júlia A gente tá rindo porque eu tô aprendendo Jogar no Roblox Tá agora esperar que seu pet vai pedir pra dormir E aí você pode pegar noob e colocar menos 10 Ela é noob menos 10 Ai Júlia Gente mas ele é muito somalento Tá de noite mamãe O que que você acha que ele vai ter Onde tá a cama gente Só tô Não quero ser Faz O caminho que a gente tinha de encher Deixa eu pegar esse mijo no colo logo Você vai voar nele? Não eu peguei Então você já pegou ele Agora você pode Agora você vai pro caminho que a gente tinha feito lá Vira E agora? Agora tu eu Aí tu vira aqui de novo Aí vai ter a peluzinha Vira a câmera pra cima Tô ficando com rãsia isso E aula de castigo A gente pegou a parede Ai que bom né Tá vendo? É assim que eu me sinto ensinando matemática pra ela Viu? Agora eu me pede Probabilidades Pração É isso aí ó Gato das neves Tá bem descansado Tem mais 7 bucks Nunca fiquei Tem tanto dinheiro Em tão pouco tempo Tá Desde depois você vai poder comprar ovo quebrado pra tentar vir um gato Ah isso é legal gente Cadê meu filhote? Não o novo sonho da minha mãe é um gato Um gato cinza Como é que eu pego ele Mariana? Ué clica nele Eu tô clicando mas ele não Não Você tá clicando em você mamãe Ah entendi Tem que clicar nesse E Isso Pronto Desculpa Como é que eu vou embora aqui? Não vai Você vai pra uma sala aqui Socorro Eu quero ir embora Como é que faz? A Bianca foi embora Agora é pela porta A mãe tá maravilhoso Vamos na piscina de noite? Tenho medo É pra descer as casas ou é pra subir? Só se taca Só se taca Você vai sair pro mundo? Eu não sei A gente vai na piscina Não vai dar de casa É A gente vai ser estranho Isso é como se fosse um hotel mamãe Ai que fino Tem velhos apartamentos Sai agora é pra descer? É pra descer Ó eu aqui Bom eu me taco mesmo Ué eu tô descendo Olha aqui ó Ó ó ó Tô pró gente Veja Tá Ai agora aqui Lá tem cadeira de praia Ali eu Ai que fino Posso me jogar na água? Pode Ai eu vou morrer Você saiu Não Tira o gato Clica no R Clica no R R gato Pronto Agora você tá subindo de novo Porque o ser humano boia E cadê o gato? O gato? Ele que tá se afogando Como é que eu saio daqui gente? Socorro É você vira Agora que Já que me vi Tá dentro da água Você vira a câmera né Que é melhor virar a câmera E agora você Quero achar meu gato Cadê meu gato? Pera Tá morrendo Pera Pula ali na superfície Por favor Ai é Peraí como é que eu aprendi A pular outro dia Peraí Como é que eu esqueci? Space Ai dinheiro Ai que susto caramba Cadê? O bicho gritando Precisa de gato Precisa de Sei lá o que Vai pula caramba Pular é aqui ó Olha como é que se pula É esqueci Tô sem paciência já Tá vendo como é que eu me sinto? Ah Tá vai Cadê meu gato Mariana? Agora você vai na mochila Vai na mochila Vai na mochila Mochila de baixo né Isso Agora vai nos mascotes Vai ter seu gato Clica Nele de novo Pronto Ele tá do seu lado Bora Ai ufa Achei que eu tinha morrido Não precisa gritar De socorro Fica aqui querido Agora sopa Agora sobe as escadas Pra aquele primeiro andar Aquela lá de novo? Pra que eu me ir na piscina gente? Nossa Vem Porque a gente tem que tomar banho Tem que tomar banho E você também tem que beber água E onde que eu tenho que ir? Aqui você vai ficar de novo Ué isso ó Tá lá aberto Aqui né E agora ir pra escola Isso agora Vai pro lado Vez pra frente Vai Não Pro lado Calma aí gente Tô na volta Pera aí que eu sou meio retardada Traz Traz Aguenta sua mãe jogando Eu tô meia meia na julha Ai ai Eu tô maravilhosa Para gente Não ri de mim Olha tá cheio de novidade aqui Precisa tomar banho Precisa beber E ir pra escola Pra aquele lugar Comer Gente aquilo ali Um livro Ah vai pra escola Então vamos lá Vai comer o bebê Bebê A gente iniciou do nada né Também não queria que iniciar Não era live Era só pra gente gravar o vídeo É mas aí meu pai Eu pagando mico Ah Tá bem engraçado Engraçado que não são vocês Tão faltando mico né Entendi Beber água Olha a mágica Pera aí Olha a mágica que vai acontecer Mãe Cadê? Pera aí Tô fazendo a mágica Tá olha só Ele vai pra escola Depois eu preciso Eu preciso Agora ele vai sumir Ele quem? Aqui no pimpim Por que? Porque eu não tô muito sem Ah você quer que ela sume? Ela some ó Aí agora O que eu faço com o meu? Agora você tem que ir lá nos presentes de novo O jeito que eu te ensinei Oi Mariana Como é que eu pego ele Mariana? Esqueci já Ué clicando nele vai até pegar Só que você tem que virar a câmera Lembra da câmera A câmera existe mamãe Legal A câmera existe Mochilinha O que? Peguei já Mochilinha Você quer ir andando Ou você prefere que eu acho que eu acho que é bem mais rápido Presentes Maisinho Sim Eu com a minha paciência pra explicar Nossa Super paciente né Então vamos lá Vou aqui pra escola né Isso A escola é isso Ai focou Tá Agora você já entrou Ai não lembro onde é que é aqui É Pronto Gente só vai dormir tá Depois Eu tenho que alimentar meu pet de verdade Aí depois a hora que eu quiser sair eu saio Oi querido Eu deixo a dor Gente ela é muito simpática Ela é simpática Ela é simpática da mãe Tudo bem mas ela é simpática da mãe Nunca vai parar de dar Pra você de graça disse a Bela É pra mim? Não Ah Como assim gente Eu sou a Nubi Foi Chefão Quem é chefão? Chefão É um king Eu dei um riso lá Porque minha mãe tá aqui né Acho que ela nem sabe o que era Gente ela é amada Gente ela é amada Eu sou a Mary tá Ele tá na tua cara Quem que é também a cara? Ai agora vai comer Gente mas esse bicho não para Parece a minha gata de verdade Depois a live vai acabar Então a gente tem que se vestir Do vídeo que a gente vai postar E aí a próxima live a gente avisa que vai fazer live né mamãe? É vai ser bem melhor Sim Pronto tá comendo Aí E eu vou continuar jogando Só um dos bem importantes Tá Não tô indo tá gente Já comeu Beijo Então gata deve estar cheio Isso Dá tchau Gente eu já tô rica Rica Dá tchau Tchau gente Beijo Pera aí vamos se posicionar Porque a gente é bonita Isso Bonita Faz foto Faz pose Larga essa aqui Vai Nossa Coitada Coitado Não volta aqui Coitado Ele é chef Tchau gente Beijo Até a próxima Amanhã ou depois a gente faz outro vídeo falando Isso aí É as outras coisinhas que eu estou aprendendo Beijo Já aprendi né